Fala gente, seja bem vindo ao canal Bruno Ferreira Quem não sabe ainda eu vou estar trazendo mais conteúdos legais para vocês De carro, miniaturas, mas é um pouco de tudo Então já sabe né, entra lá no Youtube, tem meu canal Curte lá, se inscreva para eu estar trazendo mais conteúdos legais para vocês E hoje aí gente, sobre o Hot Wheels Eu tenho poucos aqui gente, eu vou estar abrindo essa 49 Ford F1 Vou estar mostrando aí para vocês Depois gente, eu vou estar trazendo um vídeo de todos os meus carrinhos É porque no momento não está aqui, está em outro lugar Mas em breve, quando eu puder, eu vou estar trazendo os meus carrinhos para vocês Eu vou colocar aqui agora, vai aparecer aqui Esse aqui é um dos meus carrinhos, está vendo? Mas tem surpresa aí, em breve eu vou estar mostrando para vocês E aqui tem uns aqui na mesa gente, vou estar mostrando aqui para vocês É só alguns mesmo que eu tenho aqui gente, eu vou estar abrindo aí para vocês Então já sabe né, se inscreva, curte aí E bora lá para o vídeo gente Então eu vou estar mostrando para vocês né, depois eu vou estar abrindo o fusquinha Como eu falei né, eu tenho dois aqui, mais um eu vou guardar né gente, um eu vou deixar lá no meu quadro Esse daqui eu vou deixar separado Eu tenho o Tesla, não sou muito fã né gente, mas Depois eu vou estar abrindo aí, eu vou estar mostrando aí para vocês né E tem um aqui que eu ganhei de presente também, que foi essa Lamborghini Quem gosta né, aí eu vou estar mostrando também depois para vocês Mas, por enquanto, hoje eu vou abrir essa aqui gente, ela é bem bonita né Essa 49 Ford F1 Apesar dela ser normal, mas a pintura dela gente, é demais meu O interior dela, por dentro Essas Ford F1 eu vou começar a colecionar ela depois gente, porque elas são top Quem tem aí comente, quem gosta também pode estar comentando E hoje eu vou estar abrindo ela aí gente, então Bora lá para o vídeo Não queria abrir ela né, mas depois eu vou colocar ela no meu quadro Então de qualquer jeito eu vou ter que abrir Então, bora lá Vou dar um jeito aqui Que eu não quero rasgar muito, sabe gente Ó, na hora aqui o vídeo, aí não tem enrolação não Vamos ver aqui A graça tem em abrir mostrando né gente Nossa, é bonita hein gente, só de ver assim meu É que, ela assim Não dá para perceber que é tão bonita né, dentro da Da embalagem, mas quando tira, surpreende Vamos tirar ela aqui para fora, nossa gostei hein, eu tinha ela aqui faz um tempinho já gente Não liga se estiver muito escuro gente, é porque estou começando agora, então os vídeos é assim mesmo Mas, mas eu vou estar filmando aqui para vocês ó Agora a câmera até que focou Quem gosta aí de Ford, essas assim Mas fala sério né gente É bonito Eu gostei mesmo Muito top Deixa eu estar virando aqui a câmera A frente Deixa eu virar aqui Olha isso mano Muito top Gostei E a pintura dela né É meio que personalizado ó Tá vendo Metálico Um roxo metálico né Bem brilhoso Olha que bacana Um detalhezinho Os bancos Essa miniatura ela veio bem Bem como é que fala Bem feita né gente Porque tem umas que Tem um detalhezinho e outro Vamos virar aqui Para nós ver Ó Bacana né Você vê Madem em Malasa Não sei o que 1949 Ford F1 Essa rodinha também combinou né Com Detalhe do carrinho né gente Ó Parece até que é de borracha Mas não é gente Acredita E esse desenho que eles fizeram Para ter um símbolo aqui Que eles colocaram na porta Né Também Tá bem Acabou Um acabamento Bem acabado mesmo Bacana né Gostei Essa é bonita Imagina com pneu de borracha Gente Vocês tem uma dessa? Quero que comente Se gostou aí Comente Curte Que eu vou estar de olho Também gente Hoje foi mais um videozinho Assim mostrando essa Muito bacana né Aí gente Filmei essa aqui já né Que vocês viram aí Bacana Gostei muito Mesmo E Eu não sou muito fã Assim né Também dessa Dessa Lamborghini Assim Mas ela tá bem bonita né Bem acabada A Lamborghini Em ouros né Ouros né Aí É que eu gosto mais de carros assim Gente ó Mais antigo Mais carros específicos né Também que nem Fusquinha né Eu tenho ele também Vocês já viram aí né No vídeo Eu vou estar abrindo ele também No próximo vídeo Mas Se eu tiver os ganhos de presente Tá bom demais né gente Isso aqui eu ganhei A Lamborghini aí Toda brancona né Ela tá bacana Ela na cor branca Diferente Vou abrir ela também Pra ver aí Os detalhes Vamos lá ver Vou tentar aqui Abrir mostrando pra vocês Aqui Com a mão só mesmo gente Eu tô gravando aqui Sempre eu falo né Você vê assim É diferente Mas quando você tira É outra coisa Até que ela é pesada também Ela tá bonita também Deixa a câmera focar aqui Bem Bem acabada também Frente dela De lado A traseira Gostei da traseira Gente Traseira bacana É pesado ela também É bonitinho o carro Não achei não Achei ele bem pesadinho E aí Vocês gostaram? Bacana também Esse aqui Bom Essa foi A Lamborghini né Vou colocar aqui a câmera Esse já foi Os dois aí Que eu abri aí Pra vocês verem Muito bacana Lamborghini Ou a F1 Deixa aí Nos comentários Muito bacana Né gente Agora a F1 É demais Eu gostei demais Então esse foi Os dois aí Que eu abri No próximo vídeo Eu vou estar mostrando Os outros também Gente Aí pra vocês Eu vou abrir O Fusquinha Que eu tô curioso Pra abrir O Fusquinha Também Agora essa aqui É muito top Né Gostei E é isso aí E é isso aí Gente Eu vou estar trazendo Vários vídeos Como eu falo Por enquanto Eu tô trazendo Aí do Hot Wheels Mas Meu canal Eu quero que vocês Acompoem também Eu vou fazer O vídeo meu Também do dia a dia Então eu espero Que vocês Ajude Eu aí também Curte Comente Que vai estar Ajudando bastante Aí meu canal E de vez em quando Direto Eu vou estar trazendo Também os Hot Wheels Que eu sei Que vocês gostam Também Né Então Hoje foi mais isso aí Gente Um vídeo aí Pra vocês E já sabe Curte Se inscreva No canal Que eu vou estar Trazendo bastante Vídeos aí Pra todos vocês No canal